E aí, gente boa do volante! A dica de hoje é como sair de um estacionamento de supermercado cheio. Lembrando, pessoal, que no supermercado vocês têm que dirigir como se estivesse dirigindo numa via pública, respeitando toda a sinalização de solo e prestando atenção, porque as pessoas estão devagadas, nem todo mundo é bom de manobra e pode encostar no seu carro. Quando estiver saindo, presta atenção, olhando bem para trás, explorando bem os retrovisores para não bater em ninguém. E outra, presta atenção nos carros que estão entrando e saindo das vagas, tá? Às vezes a pessoa está distraída e não vê. Está vendo a sinalização de solo? Tem a faixinha para o pedestre, olha a sinalização de solo ali, seta, viu, pessoal? Seta, presta atenção, vem pedestre, criança, alguma criança pode escapar da mão da mãe e dá problema. Olha para os dois lados, vem carro saindo, vem carro entrando, pode ter carro na contramão. Tudo isso é importante, tá? Seta de novo, a seta desarmou, vai lá, arma outra vez, tá? Sempre seguindo a sinalização, tá bom? Assim, vocês evitam problemas daqueles que tiram a paciência da gente, dá um monte de dor de cabeça quando você bate no supermercado, tá? Bate no estacionamento, valeu? É isso aí. Tchau.